A comunidade Unesp ativa atualmente são cerca de 62 mil pessoas, entre alunos, funcionários e docentes. A intenção do projeto é racionalizar protocolos de trabalho, atividades burocráticas que se consolidam através de registros documentais, que são os documentos que compõem os arquivos, significa que a vida dessas 62 mil pessoas está contida nos documentos. Se a gente não preservar, não cuidar, não criar pontos de acesso para recuperar as informações, dados importantes relativos a ensino, pesquisa e extensão, eles ficam difusos nos arquivos da unidade e não conseguem ser recuperados. Se a gente for pensar que desde 2011 a gente tem uma lei de acesso à informação, é importante que a universidade como um todo, assim como qualquer administração pública brasileira, tenham os seus arquivos e os documentos preservados nesses arquivos bem consolidados e com pontos de acesso. Essa é uma iniciativa da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso da Unesp, a nossa CADA. Atualmente somos 20 comissionados que trabalham ativamente nesse projeto de racionalização administrativa. A gente almeja o prêmio porque é um resultado concreto e significa reconhecimento do esforço que vem sendo empregado já há muitos anos nesse projeto de racionalização burocrática da universidade.